Até que roubei essa merda do fogo, não é? Como assim? O que é que é agora? O que é que é agora? O que é o á jícara? Não fazem custos deficientes, não é? Super Bra eu estou com ilustralidade Música Fala! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL